CERCAS 3 5 6 5 5 9 10 11 12 12 13 14 O verde escorro, o verde daqui é nóis Quero ver eu só me metar Porque aqui nóis tá risada, não falta a pasteleira Porque a roupa já me guarda, não falta a pasteleira É bom, é bom, é bom, é bom Cabelo da Tony Country pra mostrar que é de vinho Lado mau e lado bem, nóis é bom, é bom, é bom O toque da roneteira entre becos e vidros Meia preta e meia branca que nóis joga no canão Os irmão tá de atrás, em cima das cem mil Recalcado, cresce o olho, vai com a puta que pariu A cada segundo nóis dá uma acelerada E a cada acelerada é um tipo de jogo Recalcado, cresce o olho, vai com a puta que pariu Vai, a cada segundo nóis dá uma acelerada E a cada acelerada é um tipo de jogo Recalcado, cresce o olho, vai com a puta que pariu E o que fizeram os vizinhos até se escorro O verde daqui é nóis Quero ver eu só me metar Porque aqui nóis tá risada, não falta a pasteleira Porque aqui nóis tá risada, não falta a pasteleira O cunho, cunhata, no falta a pasteleira O cunho, cunhata, no falta, no falta a pasteleira Transcrição e Legendas Pedro Negri